Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos aqui na loja. Hoje é sábado, né? Vim fazer provador e aí minhas mates já estavam há um tempo, no caso, estava quase três meses sem comprar, por causa que eu estava sem levar provador, resguardo, enfim. Então, aí hoje foi o dia de comprar e eu queria compartilhar com vocês, mostrar as coisas que eu comprei para poder renovar as maquiagens. Até porque eu uso bastante, porque eu venho para a loja, vou para a igreja, saio para os cantos e eu gosto sempre de sair maquiada, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Antes de tudo, deixe o like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva aí no canal e vamos lá para o vídeo. Lembrando que não é também divulgação de nada, tá bom? Bom, gente, vamos começar, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e também o valor, tá bom? Comprei esse Prime, que dá para montar várias. Vai abrir em juntamento com vocês, tá? Eu nunca usei e, na verdade, vou começar a testar agora, né? Olha, ele parece com a embalagemzinha da base. A base eu já usei. É rosinha assim. E ele é um creminho, ó. É um creminho. O cheiro é bem suavezinho. Ele é ótimo. Já gostei. Fica bem aveludada a pele. O valor dele foi R$69,90, tá? Comprei também essa paletinha aqui de contorno porque a minha luz derrubou e quebrou. Foi, amor? Minha paletinha de contorno, minha amor, derrubou e quebrou naquele dia. E essa peça já veio meio quebrada também. Ó, comprei essa corzinha aqui. Ela é bem fulerajezinha, vamos dizer assim, só para a minha usar de contorno porque a minha realmente quebrou. E ela foi, essa paletinha aqui, minha luzinha, foi R$19,90. Próximo item, comprei esse hidratante labial que ele dá cor, que ele é da Núvia. Vou abrir aqui. Ele é hidratante e parece que ele dá cor também, ó. Cheirinho de uva. E o preço dele foi R$22,99. Próximo item, esse aqui eu já uso, tá? E posso indicar de olhos fechados para vocês, que é o corretivo camuflagem da Catarina Hill. Ele é R$39,90. Eu não vou abrir lá agora porque eu já tenho um lá em casa que tá no finalzinho. E eu só vou abrir quando finalizar o outro. Mas ele é o R$39,90. Próximo item, comprei para testar, né? Nunca usei, sempre usava o da Playboy. Porém, não é... É bom pelo preço, né? Mas eu queria um pozinho melhor por causa da minha pele. Tá enchendo de espinho. Então, eu comprei esse. É o pó, pó translústico da Catarina Hill. Ó, o embalagemzinho dele. Ele é branquinho. E vem só com um adesivozinho aqui, ó. Pra você abrir depois. E ele é R$65,90. Tudo caro, meu bem. Comprei também esse rímel. Porque o meu tudo fica preto. Aqui, ó. Não tinha... Tava em falta aqui na minha cidade. E eu também não tenho comprado na internet. É a prova d'água. Eu sempre usei a prova d'água. E aí, esse que eu tô usando, ele transfere muito. É tanto que eu tô com dificuldade de preencher as minhas olheiras. Pra vir fazer provador por causa do rímel. Porque ele demora bastante pra sair da pele. E esse aqui é da Paiote. Eu não sei se é assim. No caso, é da Bocorosa, né? Ele é a prova d'água. E na verdade, ele ficou bem carinho. R$69,00. R$69,00. Um negócio desse tamanho. Aí, o outro item foi a base da Marmaria. Nunca usei essa base. Eu sei que já tem uma nova. Mas tava em falta também. E eu tava precisando de base. Então, eu comprei essa. A cor que eu comprei foi... A Matte Nude. Matte Nude, é. Oxente, amor. Pii. Vê o vídeo de prova. Oxe. Pii, amor. Eu peguei o da amostra. Não acredito. Ó. Depois tem que ir lá. Aqui ela é. Já fechou. Depois tem que ir lá. Segunda-feira eu vou trocar. E foi a menina que me deu, viu? Ó. E ela já veio toda melada, ó. Já veio toda melada. Então, eu vou lá trocar. Foi triste. 59,90. Tá bom? Aí, comprei também esse sabonete aqui, ó. Facial. Que o que eu tenho é só... Esfoliante. Não é bom, né? Lavar o esfoliante com esfoliante. Então, eu comprei isso aqui. Ele é de vitamina C. O uso diário. Efeito iluminador e antioxidante. Remove a make sem ressacar. Ação clareadora. Com mono, nano, vitamina C, ácido hilaurônico e colágeno. Todos os tipos de pele. E ele foi R$27,00. E o último item foi esse aqui. Que é uma bruma fixadora. Da Catarina Rio também. Foi R$45,90. É bruma, pele saudável, hidrata, refresca e acalma. Que é pra passar antes na maquiagem, né? Então, é isso. Essas comprensas que eu fiz. E aí, no caso, a base eu tenho que ir lá pra cá. Porque, como vocês viram, a menina me deu a amostra. Pronto. Ainda bem que tem isso aqui pra provar, né? Porque senão, como era que ele ia dizer? Ó, veio usada. Aí tem o nome, me prove. E aí ele tem esse bichinho aqui, ó. Aí, segundo a feira, eu vou lá pra trocar. E eu espero que ele dê certo. Então, é isso, gente. As minhas comprinhas. A única coisa de errado é pra base. Mas o restante veio tudo certinho. Na verdade, eu fui lá comprar, né? Aí eu acho que tudo fechado. Acaba confundindo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? O que eu não usei e testar, eu venho mostrar nos stories. Então, depois eu venho fazer um vídeo e mostrar pra vocês. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.